Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 800 menos 306, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe o seu like para mostrar que você gosta do nosso canal, ok? Então, vamos partir agora para essa subtração. Nesta subtração, 800 é o minuendo, 306 é o subtraindo. O resultado de uma subtração a gente chama de diferença ou resto. Então, professor, como que a gente começa? Nós começamos olhando para a ordem das unidades. Temos aqui 0 e aqui 6. De onde tem 0? Não tiramos 6. Então, tentamos pegar emprestado do vizinho. Só que no vizinho tem 0. Então, não dá para tirar daqui. Vamos tentar pegar emprestado do outro vizinho, do 8. Opa, daqui já dá para a gente tirar, né? Então, vamos tirar aqui 1. Tirando 1 daqui, vai ficar quanto? Vai ficar 7, professor. Tinha 8, você tirou 1, ficou 7. Muito bem. O 1 que a gente tira vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem 0, ficamos com 10. Então, ficamos com 10 nesta ordem. Agora, já dá para a gente tirar 1 daqui e colocar 10 na ordem anterior. Tirando 1 daqui, vamos ficar com quanto? Com 9. O 1 que a gente tirou vale 10 na ordem anterior. Então, aqui ficamos com 10. Os mais inteligentes, só os mais espertos conseguem entender que o que a gente fez foi escrever o número 800 como se fosse 790 e 10. É, 790 e mais 10 unidades é o mesmo que 800. Normalmente, a gente não fala assim, né? 7, 90 e 10. A gente não fala isso. Mas a gente organiza o número assim para poder realizar a subtração. Aí a gente faz a subtração com tranquilidade. 10 tira 6, quanto que dá? 10 tira 6, dá 4. Até porque 6 mais 4 é igual a 10. Veja, 6, 7, 8, 9, 10. 6 mais 4 é igual a 10. Então, 10 menos 6 é igual a 4. Agora, aqui na ordem das dezenas, é muito fácil. 9 tira 0, é o mesmo que 9 tira nada. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 9 ainda, professor. Exatamente. Agora, na ordem das centenas, 7 tira 3, quanto que dá? 7 tira 3, fica 4. Até porque 3 mais 4 é igual a 7. Veja, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mais 4 é 7. Então, 7 menos 3 é 4. Professor, a diferença foi o número 494. Muito bem. Dessa vez, gente, este vídeo hoje é especial. Porque eu vou mostrar para vocês outra maneira de fazer, sem pedir emprestado, e que também é muito eficiente. Para esse caso, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer uma subtração equivalente a essa daqui, só que com números mais fáceis de a gente trabalhar. Como assim, professor? Observe. Vamos fazer uma subtração em que o minuendo é o antecessor do 800. Qual é o número que vem antes do 800? O número natural que vem antes do 800? Você vai dizer que é o 799. É ou não é? O antecessor do número 800 é 799. E eu subtraindo vai ser o antecessor do 306. Qual é o antecessor do 306? Você vai dizer facilmente que é o número 305. Gente, essa subtração aqui é equivalente à subtração que a gente fez. Você duvida? Professor, eu duvido. Então, acompanhe os passos do algoritmo. Vamos fazer, então, 799 menos 305. Acompanhe. 9 menos 5, quanto que dá? 9 menos 5 é igual a 4. Professor, o primeiro algarismo já bateu. É mesmo. E perceba, 5 mais 4 é igual a 9. Veja, 5, 6, 7, 8, 9. É, 5 mais 4 é 9. Então, 9 menos 5 é 4. Agora, aqui nas dezenas. 9 tira 0, fica 9 ainda. Não estou tirando nada. Olha só. O segundo algarismo aqui, bateu também. 7 tira 3, quanto que dá? 7 tira 3, ficamos com 4. Até porque 3 mais 4 é 7. Nossa, professor, deu o mesmo resultado. Eu sempre posso fazer assim? Cara, sempre pode sim. Mas é melhor você fazer assim, quando aqui tiver vários zeros, sabe? Por exemplo, se fosse o número 1000 ou 10.000. Aí você pega o antecessor do minuendo e você pega o antecessor do subtraindo. Se você pegar assim, a diferença será a mesma. Então, desse jeito aqui, pode ser mais fácil, mais prático. Não tem que ficar pedindo emprestado. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Isso aqui, 800 menos 306. É como se você tivesse 800 reais, tivesse gastado 306 reais. Com quanto você ficaria? Só com 494 reais. Muito pouco, né? Então, pense bem antes de gastar o seu dinheiro, tá? Galera, se vocês gostaram, clique em gostei. Mais do que isso, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Não é legal essa outra forma de fazer? Você pega o antecessor do minuendo, o antecessor do subtraindo. Faz a subtração, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Então, é isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!